Eita farturona, mancusá, mancusá com carne de gado. Seu mané, agora vai encher o bucho. Vou cantar até uma musga. Eita Paraíba, Pernambuco, Ceará. Vida boa é no Nordeste, comida boa é mancusá. Seu mané. Opa, Seltão, essa alegria, Seltão. Tudo bom, né? Tá bom demais. Vim lhe convidar pra ir pra escolinha. Pra onde, Seltão, hein? Vim lhe convidar pra ir pra escolinha. Pra escolinha? Sim, senhor. Ah, Seltão, eu nunca fui à escola, Seltão, nunca fui. Já tenho uma idade meio avançada, mas... Ah, mas tá precisando de ir. Agora que tá bom, agora que tá bom de ir. Seltão, você sabe ler? Sei bem pouquinho. E é? Um pouquinho de nada que... Posso dizer que não sei, que não adianta nada. Eu não sei quase nada, mas sendo pra aprender a ler, eu vou. E é pra aprender mesmo. Hum? É pra aprender a ler, rapaz. Pois vamos, Seltão. Eu sei bem pouquinho, mas quero aprender mais. Vou me apanhar nela de Monsunzão, vai ficar aqui com alguém. Ah, rapaz. Vai botar a pessoa pra pra fora? Vou. Nós vamos, Seltão. A professora já tá lá? Lá tá lá. Então vambora. A professora já tá lá. Eu já vou com o meu livrinho lá. Tá bom, Seltão. Vamos lá. Que hora começa, Seltão, essa escola? Eu acho que já começou, seu mano. Já? Já começou. Os meninos já estão todos lá. Vai, Seltão. Será que o papagaio vem aprendendo a gente, Seltão? Eu acho que não aprende não, seu mano. Mas vamos ver, né? Por quê? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Boa hora. Acho que é bom, doutor. Vai, vai. Boa hora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, professor. Meus parabéns, professor. Bom dia, tá lento? Ô, é meus parabéns. Ah, eu esqueci. Você pode amar alguém? Vai, Seltão! Que mais cola se acaba e não é você? E aí, Seltão! Não, mulher aí! Vai ser o banheiro, Seltão! É aqui! O salão é aqui! Que é, Seltão? Não sei o banheiro! Vou jogar esse banheiro! O salão é aqui! Você disse que era ali, Seltão! Não! O salão é aqui! Bom dia, Seltão! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ei, por que você... Apaga essa labarina! Pra que, Seltão? Trata! Esse fogo, Seltão! Apaga esse fogo! Chegaram atrasados, viu? Foi porque eu tava mexendo a panela do Mucuzá, você não queimava, aí Seltão chegou lá, tava todo bem... Foi! Vai eu também! Ele tava lá, também, imagina, ele... pôs fora na panela do Mucuzá pra não queimar, eu peguei nem a trazer pra mim, mas eu vou partir! Agora, silêncio! Eu quero todo mundo nos seus lugares, que vamos começar a aula! E eu vou falando sobre os animais! A primeira pergunta! Na natureza, existe um animal que não olha pra cima! Alguém de vocês sabe me dizer qual é esse animal? Eu sei, professora! Qual é esse animal? É seu Antônio! Eu não! Eu olho pra cima! Mas espera aí, professor! É bicho de quatro pés ou bicho de dois pés? É bicho de quatro pés, seu mané! Então não é seu Antônio! O bicho que não olha pra cima, professora, é a poika, professora! A poika! Me explique por que a poika não olha pra cima, seu mané! A poika não olha pra cima, professora! Com vergonha, professora! Mas com vergonha por que, seu mané? Porque o marido dela é um poika, professora! É, vamos à segunda pergunta! É, agora vamos falar sobre pavimentação! As ruas de Belém do Pará são calçadas com paralepito E as ruas de Mossoró são calçadas com o quê? É paralepito aí, professor! É verdade! É com paralepito mesmo! É! É! É verdade! É verdade! É! É! Acertou mesmo! É não! É não! O que é, seu mané? Paralepito é em Belém do Pará! As ruas de Belém do Pará é calçada com paralepito! As ruas de Mossoró é calçada com Mossoró Lepítado! É isso, seu mané! E as ruas do Ceará é Ceará Lepítado! É calçada com Ceará Lepítado! As ruas da Paraíba é calçada com Paraíba Lepítado! As ruas de Antônio Martins é calçada com Antônio Martins Lepítado! Viu? É! Tá bom! Esqueça essa... Essa pergunta! Agora vamos parar as palavras! E a panela de Mucunão! A panela de Mucunão tá bem cuidada! Que palavra é essa? Ladrão. Seu Monê é um sabido. Seu Monê é do bom, rapaz. Seu Monê entenda a coisa, confiante de tudo. Seu Monê é do mal. Posso fazer pergunta, professora? Posso fazer pergunta? Agora deixando o assunto de lado, o político de lado, vamos às letras. Você é bom em letras, seu querido? Sou não, seu Mané, eu sou o mais bom para comer. E o que você é, seu Otônio? Eu sou tentado nesse, eu sou sabido. Pois olha aí, seu Otônio. Não tem que só para ser mulher, não. Seu Otônio, que letra é essa? É parecida, peraí. É um cambito. Não, não, seu Otônio, não é isso não. Mas alguém sabe dizer? Que letra é essa? É não, seu Otônio, é um capo do baladeiro. Mentira, é um chifre do baladeiro. É não, é um capo do baladeiro. É não, é um capo do baladeiro. Seu César, é um chifre do baladeiro, mas não é não, não é. Isso é uma letra, rapaz. É uma letra, isso aí, isso é um afogado, um afogado e tudo. É um capo do baladeiro. Eu acho que é um chifre. É não, Joplinho, é um cambito que são os bandidos. Que conversa? Você sabe o que? É um capo do baladeiro. Eu acho que é um chifre. Eu acho que não é não, isso é uma letra. É porque eu não estou com o incêndio. Eu não estou com a letra, mas isso é uma letra. Silêncio, silêncio. Fala cada um de uma vez, porque senão aqui vai virar uma bagunça. Isso aqui é um V. Vê de que, professor? Vê de vaca, seu mané. Está vendo aí? Por isso que eu achei parecido com um chifre, viu, Joaquim? Mas então vai mesmo estar vendo um capo do baladeiro de mufungo. Não tem nada a ver. Parece sim. Não sabe nada, Joaquim. Não sabe nada. Ei, seu mané. Oi, seu mané. A professora está lá na frente. Tá bom, tá bom. Agora vamos brincar de adivinhação. Eu tenho uma pergunta bem facinho para você. O que é o que é um bicho bem alvinho que a galinha põe? Ah, isso aí eu sei bem facinho. Não opõe, filho. Diga o que é, seu Antônio? Ora, se eu não sei. Talvez eu não soubesse. Ou é o ervado no afunse ou a moeda de ingênito. Que conversa é essa, seu Antônio? É não, seu Antônio? É não. Nem sei não, seu Antônio. É sim. Diga aí, seu Antônio. O que é? Quem é? Diga aí, seu Antônio. Diga aí, seu Antônio. Eu não sei não. Diga aí. Vocês sabem, diga. É um ovo, seu Antônio. Aí, viu? É um ovo. É um ovo, seu Antônio. É. É tão fita, né? A resposta certa foi de seu Sérgio. Um bicho bem branquinho que a galinha põe é um ovo, né? Seu Antônio, é pra que essa luz acesa? E esse livro de cabeça pra baixo? A luz é porque tá no escuro e seu Antônio acendeu a luz. E o livro de cabeça pra baixo é porque eu sou Tirleno. Eu sou formada de pedagogia e nunca Tirli. É por isso, professora, que você não sabe de nada. Seu Antônio, antes de aprender a ler, já sabia de ler, viu? Tá bom, tá bom. Vamos aqui a umas perguntinhas de matemática? Agora, seu Benedito, em matemática eu sou um, viu? É, seu Mané? É. Eu acredito que é mesmo. Eu sou inteligente. Seu Antônio sabe de nada, seu Antônio. Mas eu aprendo. É, tá na escola. Eu tô na escola vim pra pedir, né? É, né? Mas você não sabe de ler. Aqui, ó. Um mais um. É onze. Não, não é isso não. Um mais um dá dois. Vamos pra próxima aqui. Dois mais dois. Dois mais dois. Vinte e dois. É verdade. É verdade. É verdade. Essa é a minha sabida, viu, seu Mané? É. É. É a minha sabida do que seu Mané. É. É a minha menina que sabe das coisas. Não, pessoal. Dois mais dois não é vinte e dois. É quatro. Até onde é que nós vamos chegar com essa burrice? Ninguém responde nada ao certo. Vamos deixar a burrice de lado e responder alguma pergunta? Quanto é dois mais quatro? Dois mais quatro, professora? É vinte e quatro. No jogo do bicho, vinte e quatro é um animal chamado viado. Agora aqui na escola, é seu Benedito. O seu Benedito tem vinte e quatro anos. Não é seu Benedito? É verdade, seu Mané. É. Mano, vinte e quatro. Vinte e quatro.